Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos já início ao sexto dia da novena A Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Justo Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador Vim do Espírito Santo, vim e deixe os corações de vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor Enviei Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de vossa consolação, por Cristo nosso Senhor, amém Esta novena não é apenas uma oração a ser pronunciada com os lábios Mas a própria vida há de concretizar as palavras rezadas Maria, por assim dizer, conduz você pela mão e coloca antes seus olhos o exemplo dela, a vida dela Para que você possa imitá-la Tente fazer essa experiência com toda a confiança A Mãe Três Vezes Admirável atenderá seus inúmeros pedidos Apresente-os Oração preparatória para cada dia Querida Mãe, Rainha Invencedora Três Vezes Admirável de Shuster Com ilimitada confiança, aproxima-me de Ti Para receber o Teu auxílio e minha grande aflição Pois Teu Divino Filho na cruz Deu-me a Ti como minha mãe Dirigindo também as minhas palavras Eis aí Tua mãe E a Ti Ele disse Eis aí Teu filho Que consolo para mim receber-te por mãe Por isso, dirijo-me a Ti no meu grande sofrimento Bem conheces minha pesada cruz Peço-te, confiante, que me ajudes Ó Grande Mãe, Rainha Três Vezes Admirável de Shuster Pois nunca se ouviu dizer que tenhas abandonado algum filho teu que buscou refúgio em Ti Tu mesmo sentiste o peso e a aflição da vida Estiveste ao pé da cruz como a mãe das dores E será que agora não vais atender o meu pedido Quando te confio suplicando o meu sofrimento Não, jamais Tu és a saúde dos enfermos A consoladora dos aflitos O auxílio dos cristãos Porém, confiança especial me inspira o fato de ser chamada Mãe Rainha Vencedora Três Vezes Admirável Esse honroso título expressa que Sempre e em toda parte és admirável Intercede, pois, junto a teu filho para que me atenda E eternamente quero cantar o teu magnífico Bendizendo as misericórdias do Senhor Amém Sexto dia A resposta de Deus a Maria No templo, Maria deixou escapar a queixa Filho, por que procedeste assim conosco? E Jesus respondeu Não sabias que devo estar naquilo que é do meu Pai? Citado em Lucas, capítulo 2, versículo 49 Maria não esperava tal resposta Certamente foi como um golpe para o seu coração de mãe Será que ela ainda seria capaz de pensar? Mais uma vez se reavivou toda a dor dos últimos três dias Noite sem descanso Medo e incerteza pelo filho perdido E agora Jesus ali, diante dela Belo e pleno de majestade divina Com sua resposta Atinge o mais profundo sentimento de seu coração materno Maria reencontrou E ao mesmo tempo perdeu seu filho O Pai Celestial tinha o primeiro direito a ele Seu coração materno devia calar-se E unir-se a Jesus No sim à vontade do Pai Para desta forma Reencontrá-lo num nível muito mais elevado Da vontade paternal de Deus Maria não compreendeu logo o que lhe disse O filho Mas Ela guardou tudo no seu coração E você? Como é a sua reação numa situação semelhante? Talvez Também tenha perdido seu filho Ou incerteza por alguns de seus queridos O oprimem Ou talvez Você tenha perdido bens e haveres Sua felicidade Sua saúde E o que ainda seria pior A paz de coração O próprio Deus Você não sabe Que também precisa estar Naquilo que é do Pai Que é de Deus? Se pelo pecado grave Foi perdido o supremo bem Se você perdeu a Deus Então vá à procura dele no templo Reconquiste a paz de coração Por meio de uma boa confissão Mas Caso tenha perdido o bem terrenos Entregue-se Abandone-se à vontade paternal de Deus Talvez ainda não compreenda O que ele quer lhe dizer Por meio desse sofrimento Porém uma coisa é certa A vontade de Deus o dirige Por isso não se revolte Aja como fez Maria Reflita Reze E se entregue totalmente Nas mãos A divina providência Os planos de Deus Sempre são planos de amor E sabedoria E Maria o compreende Justamente agora Que suas aflições o cercam Como um alto muro Apoie-se em Deus E segure a mão da mãe Sempre que experimentar Insegurança Reze Se não conheço o caminho Tu bem o sabes Isso torna minha alma Tranquila e cheia de paz Por isso É vã minha preocupação E a angústia Que faz pulsar meu coração Oração Querida mãe Rainha e vencedora Três vezes admirável De Schuster Alcança-me a virtude Da confiança em Deus E a graça De considerar Sua santa vontade Como o maior bem Aqui na terra Confio inteiramente Em ti E peço Insistentemente Que não me abandones Mas Intercedas Diante de Deus Nesta minha aflição Amém Aplicação Procure não se queixar Nas situações Desfavoráveis Deste dia Lembre-se Que agora Você também Pode estar Naquilo que é do Pai Na sua sábia E santíssima vontade Amém